Pois é, você falou bastante de exigências que o importador passa e o profissional de comércio exterior tem uma falsa ilusão de que a legislação cambial deixou de ser relevante lá em 2008, que foi quando a Receita Federal tirou as mãos do processo e não vincula mais nenhum contrato de câmbio na DI, ou seja, você tem apenas lá uma questão bem estatística, que é para dizer os critérios... Pagamento antecipado. Até 180, de 180 a 360, acima de 360. Longo prazo, não é? É, imediato, médio e longo prazo e só, e acabou. Mas uma empresa, quando está chegando para uma corretora, ela tem algumas exigências que algumas se assustam. Não é porque elas são complicadas de serem cumpridas, mas é que ele acha que isso não existe. Então, aí na Terra, quais são as exigências que vocês têm para todo importador que vai passar a operar com câmbio com vocês? Do zero para a questão cadastral, depois a questão operacional. A primeira coisa é a questão cadastral e a questão de conhecer o seu cliente. Não raramente a gente tem o primeiro importador, tem radar, e aí ele quer fazer uma importação para testar, e ele é para o uso próprio, e aí o banco não quer fazer, porque diz que ele não pode importar. Então, a primeira coisa é entender, bom, o que você está fazendo? Ah, eu estou trazendo um copo aqui, e eu quero testar esse copo, é para mim esse copo, eu estou testando. Funcionou, eu estou em processo de obtenção do meu radar. Então, a gente tem que alinhar o cadastro desse cliente com o que ele quer fazer. Bom, o que você está trazendo? De onde você está trazendo? Por quê? Há países em que a gente já tem embargo. Se eu quiser mandar dólares hoje para um país embargado com os Estados Unidos, eu consigo? Depende. Quero mandar importar coisas do Irã. Eu posso importar do Irã? Não. Mas eu posso exportar gêneros alimentícios e fármacos? Posso. Só esses gêneros. Se não, você vai cair no banqueiro lá nos Estados Unidos e vai parar. Então, falar com ele, entender, cumprir essa exigência do conhecer o seu cliente. É um papo. Quinze minutos. Precisa entender o que você quer fazer. De onde você está trazendo? Por que você está trazendo? Quais são os seus objetivos? Quem são os fornecedores? Acho o máximo. Sigilo. Toda troca de informação com uma instituição financeira é revestida de sigilo. Mas eu preciso saber quem são os seus fornecedores. Porque se você estiver trazendo, por exemplo, itens de uma empresa que, pelo meu compliance, eu não posso pagar. Eu sou impedida de fazer negócios com ele. Tivemos um problema no passado. Não podemos mandar dinheiro para lá. Eu preciso saber. Isso é uma conversa, Carlos. Não dura 20 minutos, meia hora. E aí, documento é documento de identificação. Então, documento de identificação dos sócios, contrato social, balanço, DRE. Aí vem o negócio. Assinado pelo contador e pelo representante legal. Aonde está isso? No Código Civil. Tem que estar assinado. Mas ninguém nunca me pediu. Porque se o bancão tomar uma multa de compliance, como alguns tomam todo ano, eles não quebram. Se eu quebrar, acabou a sua operação. Morreu o seu dinheiro se eu quebrar. Eu não posso quebrar. Então, eu tenho que ver isso. E depois, os documentos que vão amparar a operação. Na linguagem do Banco Central, eu tenho conheça seu cliente, identificação e aceitação de cliente, documentos de identificação, contrato social, etc. Capacidade financeira, então, balanço DREs assinados. E o quarto elemento, que é a fundamentação econômica. Por que estamos mandando esse dinheiro lá para fora? Então, porque eu conheço o Carlos. Ele está importando esses copos. Ele vai revender esses copos. Ele tem um radar limitado. Ele vai até aqui. A capacidade financeira dele é grande. Mas o radar dele, não. Não é que porque a capacidade dele é grande que ele pode fazer a operação. Ele não vai conseguir depois desembarassar essa carga. Não tem radar para isso. Então, é uma extensão do comércio exterior mesmo, do ponto de vista dos critérios financeiros. Tudo isso fica pronto em horas. Tudo isso fica pronto em um dia. Depende da complexidade, do tamanho da empresa, quantos sócios ela tem, se ela tem outras PJs como sócio. Mas, usualmente, o pequeno, de um dia para o outro, isso resolve. É marcar uma reunião, bater um papo e começar processo. E aí, você vai economizar 60%, 70% de custo. Quer dizer, é uma preguiça, vamos dizer assim, ou uma ideia de que isso é muito complexo e você está jogando isso no ralo e vamos analisar, né? Vamos transformar esse custo em ano para a gente entender quanto a gente está deixando de dinheiro em cima da mesa. É muito dinheiro, Carlos. Às vezes, é o lucro da operação. É muito dinheiro. É muito dinheiro.